Padre, quais são os projetos do pequeno Cotolenco? Futuro? Futuro. Nós temos vários projetos desse ano em andamento. Geralmente são de reforma e manutenção da casa. Esse é um custo muito alto para nós em cada mês. Depois nós temos o projeto de alimentação especial, os projetos de medicamentos. Então tudo isso são projetos que envolvem altas quantias porque são um custo alto por causa da medicação que é específica, a alimentação é específica e isso é um custo bastante elevado para nós.